Olá a todos, aqui é o Lucas e o Léo do Disney para todos e hoje o objetivo é nós vamos no Epicote mostrar tudo para vocês da Alanova da Moana, tá tendo um preview para quem tem anual pass e a gente tá aqui para mostrar tudo, 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 tudo da nova atração que ainda nem inaugurou isso e pode vir uma vez por mês, foi uma vez por dia, a gente tem direito a vir uma vez por dia como aqui o anual pass e é isso gente, vou mostrar tudo lá dentro para vocês e se vocês não foram inscritos no nosso canal ainda, se inscrevam, valeu e quem que tá com a roupa da Moana, com o lacinho da Moana e vem aqui hoje, você vai curtir muito a Moana né filha tá bom, gente só para avisar vocês agora, a gente colocou alguns links aqui na descrição do nosso canal também tem os mesmos links do Instagram, muitas pessoas perguntam para a gente ah Léo, como é que faz para morar em Orlando, morar nos Estados Unidos, a gente colocou vários links para vocês tipo, para como vir para cá legalmente, óbvio né, a gente sempre vai falar isso para vocês virem para cá tudo direitinho, para como conseguir o seu green card, como isso é possível ah Léo, mas eu tenho dívida, como é que eu faço, sei lá o que, poxa, eu preciso juntar mais dinheiro a gente também tá falando disso em outro link, essa parte de como investir, como conseguir emprego nos Estados Unidos gente, tá cheio de link aqui embaixo, cliquem em todos, baixem tudo que a gente tem para vocês e aproveitem gente, aqui a entrada da atração, Journey of Water com Moana, deve ser muito legal aqui dentro nossa primeira vez hoje, vou mostrar para vocês, vamos lá aí aqui já começa essa parte do Water Cycle e aí sempre tem uma plaquinha aqui embaixo explicando coisas né, que a gente tá vendo né eu não vou ler tudo para vocês, mas sempre vai ter uma explicação e aí aqui já começa a atração, deixa eu tirar um pouco de zoom para vocês verem tudo, que legal então olha o tamanho das crianças aqui, e aí essa jornada inteira é a gente passeando musiquinha da Moana, e a gente vai passeando assim pelo caminho com várias coisas interativas olha mais uma aqui falando da chuva agora aí a explicação, como eu falei, começa o ciclo, o ciclo da água começa com a chuva, blá 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 e aí muitas coisas aqui para a gente olhar, nossa tem uma umidade boa aqui no caminho eu vou mostrando para vocês, mas bastante coisa olha aqui que legal gente, você passa o dedo na água e aí toca, tipo muda uma música, sabe? como se fosse um piano tocando, então é eles que estão tocando aqui, eu vou mostrar o outro para vocês olha aqui, olha lá, sou eu, sou eu, vocês viram direitinho? olha aqui ó, muito legal né? agora continuando aqui após as águas, já dá para ver mais flores bastante coisa, o caminho está bem tranquilo hoje, espero que seja assim sempre ah, você controla com a mão aqui a água, vamos ver, vamos descobrir ah, aqui está falando um pouco mais da correnteza, do fluxo da água né, do stream vamos ver, acho que você controla mesmo ó, ai que legal tipo você levanta a sua mão, a água sobe bem mais forte, ah, eu tenho que chegar perto para ver isso aqui ó, explicando que com a sua mão né, a Moana consegue fazer as coisas se mexerem aí você para direitinho aqui na frente, nesse negócio do chão vamos ver se eu consigo fazer ou se vai ser mó papelão eu não sei se sou eu, ai Jesus aqui é a Aline fazendo, ó, todo mundo está fazendo vai mexer a mão para cima, mexer a mão para cima do cão isso, rápido, mexer, isso isso, você também Vivian aê bonito aqui né pessoal, tirar mais o zoom para vocês verem muito legal, e a bola do epicote aqui atrás nossa, essa foto fica linda aqui gente, mais do caminho nossa senhora, olha a gente vai dar toda essa volta a aparecer lá do outro lado vai ser muito legal esse lugar ah, eles estão brincando na água agora que entendi, vai molhar tudo a meia ai Jesus ah, essa parte aqui mostra tipo que tem buracos na água e aí a água sai e sobe né, porque a Moana consegue controlar aí a mulher está fazendo aqui tipo esse jato só apareceu agora, depois que ela botou a mão olha lá, sumiu vamos mostrar vai lá baby, mostra aí aaa onde você é forte é forte, olha Eu sei onde você é do cão só com a mão é forte vai, se a mão aí ae Lucão a água segue a mão é, segue a sua altura legal ai, essas senhoras vão sair encharcado daqui hoje Gente, olha aqui no meio da madeira tem o porquinho que eu esqueci o nome. Eu só sei que a galinha é a Heihei. E aí aqui o porquinho eu não lembro, mas tá bem no caminho aqui, saindo da parte da água que a gente tava colocando a mão. Tem o porquinho esculpido aqui. Agora vai começar a parte da terra. Aqui, ó. Isso aqui é a parte da terra. Então saímos das coisas de água, vamos lá pras partes da terra. Começa aqui, ó. Aí sempre tem um caminho seco, então dry a parte seca e a outra parte vai ser molhada, vai passar por debaixo da água. Você vai passar por debaixo da água, no calor é bom. Olha lá, mulher passou. Ai, Jesus, ela passou. Corre lá, vamos filmar você passando embaixo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vai, Lucas. Deixa eu passar. Você tem que andar devagar. A hora que você andar devagar, não molha. Se você for devagar, não molha. Foi a dica. Então vai. Ah, água para. Aqui tá falando de um lago, né, que a água toda conectada, essa cachoeira super bonita aqui do meu lado. Vamos ver o que tem aqui mais desse lago. Ah, é aqui, né, que acho que essa é a conexão. A água começa aqui, que cai da cachoeira, que desce por aqui, que vai por ali, e aí vai chegar ali no lago, lá na frente, que eu vou mostrar pra vocês. Isso, é isso mesmo. Então aqui tem essas águas que pula pra lá, que pula pra cá, mas o grande objetivo é mostrar que tudo é conectado e vem pra lago. E olha isto daqui. Olha essa imagem que eles colocaram aqui atrás. Ficou perfeito isso. Vocês têm que ver ao vivo o que a gente tá vendo aqui. Gente, tipo, está perfeito isso. Gente, olha de pertinho. Que perfeição. Tem as flores no cabelo dela, lá em cima. Tipo, é muito perfeito. Deixa eu tentar mostrar a mão. E tem uns barulhos, sei lá, de coisas mágicas acontecendo aqui. Mas, gente, muito... Ah, sai água. Meio que da mão dela. Gente, está perfeito isso daqui de perto. Vocês têm que ver pessoalmente. Aí aqui também mostrando um pouco mais do rio, a correnteza. Aí continua lá pro outro lado. Eu vou tentar mostrar mais aqui pra vocês. Mas aqui é basicamente o rio e o caminho descendo, 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 descendo aqui. E aí a placa do rio. Mas essa parte eu diria que é a mais simples de tudo que a gente já viu. Ah, aqui é o... É o gancho lá do Maui. Também está esculpido. Então uma coisa que eu estou percebendo é que eles colocaram esculturas do filme em vários lugares aqui. A gente achou o porquinho lá atrás. Achou esse daqui aqui. Então deve ter mais. Se eu tivesse prestado mais atenção. Se vocês viram alguém no vídeo, algum no vídeo, vocês me avisam. Gente, e o legal de como eles desenharam essa ala da Moana aqui, tem vários lugares que dá pra você bater essas fotos. Que tem o Space Ship Earth atrás. Assim, tipo... Tem muitos lugares que dá pra você bater essa foto. A gente bateu algumas ao longo do caminho. Depois eu mostro pra vocês no canal. E agora? Onde vamos chegar? Tá escrito o oceano ali na frente. Deve ser grande ali, hein? Ah, mais coisas com água pra brincar aqui com crianças. Esse mole é pra caramba aqui. Aqui, ó. Acho que a Moana bebezinha aqui, não é? É isso. É aquela cena do filme, do começo do filme. Putz, eu tinha que ter prestado mais atenção. Essa é aquela cena do começo do filme, sabe? Quando tá começando que sai a água e vai na cabelinha dela. É isso. Então é muito legal. Tem muitas esculturas do filme ao longo do passeio. E eu comecei a perceber meio tarde. Ó, aqui é a hora. É o lugar pras crianças brincarem. Mas eu queria mostrar que também tem a escultura do... Daquela parte da batalha com aqueles bichinhos. Né? É tudo aqui, ó. Eles que tão jogando água. Então tem bastante coisa mesmo. E esculturas na parede sobre o filme. Ó, aqui. Aquele cara também que queria pegar o gancho do Maui. Que eu não lembro o nome. Do Shiny. Blá, 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 blá. Que eu não lembro a música. Ah, o Lucas gostou. Aí aqui, ó. A patinha dele lá do caranguejão. E é ele aqui. Vocês conseguem perceber o rosto dele. E todas as coisas que ele tem em cima dele aqui. Gente, é muito perfeito esse cara. Essa atração, vamos dizer assim. Ah, são vários. Olha lá, as pessoas estão pulando. Olha lá. Ah, são várias pessoas pulando ao mesmo tempo. Ai, Jesus. Tá voando muita água em mim. Vocês estão indo na câmera. Nossa, mandaram bem. Mandaram muito bem juntas e várias pessoas ao mesmo tempo aqui. E faz a água mega pular aqui na frente. Ah, é só onde tem pessoa mesmo. Por isso que foi legal com vários ao mesmo tempo. Essa felicidade não tem preço, pessoal. Aqui chegamos na parte que está escrito que é do céu. Ah, deve ser o fim, né? Começou com a chuva lá. E aí agora a água está evaporando e voltando para o céu. Acho que é isso. Então eu chuto que aqui é o final da atração. Acho que a gente ficou uns 15 minutos aqui, pessoal. Sendo bem sincero, deu para ficar uns 15 minutos brincando aqui. Não estou vendo nenhuma escultura aqui. Talvez tenha, mas eu não estou vendo. Ah, a Aline encontrou a concha aqui. Ela falou que é a concha que ela escuta os antepassados. Eu não sei. Cada vez que alguém vira um chefe de tribo vai colocando uma pedra. Ah, cada vez que alguém vira um chefe de tribo. E no final a Moana, que vai ser a próxima descendente, ela coloca a concha. Ah, muito bem lembrada. Gente, aqui essa parte que é um pouquinho antes da saída é a parte mais legal. Ali foi onde a gente ficou brincando. Aqui é onde a água fica pulando. Tem mais água pulando aqui. Tipo, aqui é a parte mais legal. Você vê que onde tem mais acumulando pessoas é aqui, né? Então, assim, é disparado a parte mais legal. É isso que eles deixaram para o final mesmo. Olha a bagunça de água, olha lá. E as crianças aqui mega se divertindo. Gente, e aí acaba. A hora que a água evapora, você sai por aqui. Sai na frente ali da atração. E é isso. Vamos falar o que a gente achou aqui para vocês. Gente, olha se o Lucas está molhado. Está molhado, Buddy. Está bem molhado. E Vivi não se molhou muito, né, Moana? Só um pouquinho. O que vocês acharam? Ficou muito legal, né, Vivi? Ficou muito legal. Nossa, gente, que coisa linda. Os detalhes na pedra, as águas, a cor. A gente ficou uns 15 minutos aqui dentro, né? Acho que foi isso. O detalhe com o epicote atrás. Nossa, várias fotos com o epicote de fundo. Quase caí. Mas ficou muito legal, gente. Assim, ficou muito legal mesmo. Um passeio de uns 15 minutos. Pode ficar o tempo que você quiser. Muitas fotos, muitas brincadeiras. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês não foram inscritos do nosso canal, se inscrevam. Valeu, gente. Porque a Disney é para todos. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto